Eu quero trazer aqui a figura da Beatriz Nascimento. Além de uma grande intelectual, foi militante do movimento negro. E ela trouxe ideias muito arrojadas, assim, pra pensar a negritude, pensar a história, pensar o espaço. Ela estudou os quilombos, vários quilombos de Minas Gerais. E ela tem uma frase muito bacana, analisando de como se dá o racismo na academia, nessa epistemologia acadêmica, que ela vai falar assim, que ela sou preta, penso e sinto assim. Então, além de trazer essa identidade negra pro pensamento, ela traz também esse sentir. Ela também falava que o próprio corpo negro é um quilombo. Ela falava da importância da visibilidade pra identidade, da importância desses espaços de encontro das pessoas negras pra construção da identidade. Ela participou de um documentário, que eu também indico pra todo mundo, chama ORI, que é um documentário onde ela faz a narração e mostra diversos aspectos do movimento negro, mostra o quilombo de Palmares. O que eu me lembro agora, assim, a primeira vez que eu vi o nome de Beatriz Nascimento, foi no COPEN, no Congresso de Pesquisadores Negros, que aconteceu em Florianópolis, mais ou menos há uns 5 anos atrás. E a fala dessa mulher no grupo de trabalho era justamente ressaltando que Beatriz falava que o corpo negro é um quilombo, que o próprio corpo é um quilombo. E eu achei interessante essa frase, me fez sentido e ficou reverberando.